Olá, pessoal! Eu sou a Andresa, responsável pela área de treinamento e desenvolvimento da BRQ. Estou aqui para apresentar o nosso programa de formação EntrePoint, que tem como objetivo fomentar um ecossistema de formação contínua para a inclusão de profissionais no mercado de tecnologia. Que perfil que buscamos? Profissionais que estejam cursando ou já concluíram cursos relacionados à tecnologia, que estão iniciando a carreira, não precisa ter uma experiência prévia, ou até profissionais mais experientes de 40 anos, 50 anos, que estão aí fazendo a transição de carreira. Esses perfis são muito bem-vindos em nosso programa. E como que ele funciona? Ao fazer a inscrição, você vai ser convidado a realizar alguns testes online e depois gravar uma entrevista, que a gente chama aqui de entrevista às cegas. Essa entrevista gravada, a gente não quer saber a sua aparência ou fisionomia, a gente quer saber o que você tem para oferecer a BRQ, o que você tem como propósito, objetivo de carreira, isso que para a gente é muito importante, porque a gente estimula a inclusão e a diversidade aqui na BRQ. Feita essa etapa, tem uma dinâmica de RH e depois você já vai entrar, ingressar na nossa formação técnica. A formação, ela acontece durante o período de 30 dias, então, de segunda a sexta, das 14h às 18h. Então, é muito importante ter disponibilidade nesse período para poder cursar essa formação. Ao terminar a formação, você recebe um certificado e todo o curso não tem custo nenhum, totalmente gratuito. E ainda, além de você sair com o certificado e uma formação, os profissionais que tiveram um melhor aproveitamento no curso e oportunidades na BRQ, isso mesmo. Além de você receber um conhecimento, um certificado, você ainda pode fazer parte do nosso time de feras BRQ. O que você está esperando? Se inscreva, venha fazer parte do nosso programa EntrePoint. Até mais!